Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu tô aqui com o Montezuma, ele trabalha comigo, ele é meu braço direito aqui na equipe de análise da Suno e nós elencamos três fatores que nós julgamos erros cruciais que muitos investidores, sobretudo os novatos, cometem. Mas antes de falar quais são esses três, eu vou te fazer o convite para se inscrever no canal, já dá aquele likezinho no vídeo e depois comente se você já fez algum desses erros. Para mim um dos erros maiores que os investidores no Brasil cometem, eu vou dizer que acho que 99% dos brasileiros cometem esses erros não saber quanto que pagam de taxas nos seus investimentos. O cara aplica num fundo, compra um COE ou investe na poupança, previdência, capitalização, as pessoas não estão sabendo quanto estão deixando de taxa e no final do dia, cada real que você deixa de taxa, você tá deixando dinheiro na mão dos bancos, não tem problema de deixar dinheiro na mão dos bancos, mas esse dinheiro tá saindo do seu bolso. Então, eu diria que 99% dos investidores cometem esse erro e é um erro muito fácil de ser evitado, investindo em ativos diretos. Então, você quer renda fixa? Vai lá e compra tesouro direto? Quer investir em ações? Investe em ações diretamente. Então, para mim, esse é um erro que pesa, onera de maneira significativa, não é pouco, a rentabilidade das carteiras das pessoas e para quem vai investir durante 10, 20 anos, 30 anos, acaba deixando às vezes até mais da metade do que poderia na mão do sistema financeiro e isso é facilmente evitável. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que, na verdade, o maior problema não é nem o investidor pagar a taxa, é o investidor desconhecer a taxa. Porque quando ele faz isso, ele tá comprometendo o retorno inconscientemente. Ele acha que ele tem um retorno, só que, na verdade, depois de 20 anos, quando ele vai analisar, é o que o Tiago falou, quase metade do retorno foi comprometido. Isso é frequente em investimentos de fundos, por exemplo, alguns fundos, obviamente, tem fundos melhores que outros, mas, dependendo da estratégia de investimento, se o investidor busca renda passiva ou esse tipo de coisa, às vezes é interessante que ele invista em ativos que cobram taxa, desde que essa taxa seja controlada, uma taxa reduzida, e que ele esteja ciente de quanto ele tá pagando para ter aquele serviço. Qual o segundo erro? Eu acho que um segundo erro que muitos investidores iniciantes cometem é o stock picking errado. Quando ele entra no mercado... O que é stock picking? É justamente a escolha de ação. Ele entra no mercado e ele vai escolher as ações erradas, porque, como ele não conhece os ativos, ele vai buscar os ativos que estão na moda. Então, os ativos que entregaram rentabilidade alta no passado e que, geralmente, são ativos que são negociados a patamares muito elevados. Então, há múltiplos muito elevados. Isso quase nunca se constrói um bom investimento dessa forma, porque, se todos sabem que aquele ativo é bom, muito provavelmente ele não é um bom investimento. Você vai estar pagando caro demais por ele. Quer aprender a fazer stock picking? Eu tenho dois livros aqui. Um que fala de contabilidade, o Guia Suno de Contabilidade para Investidores e o Guia Suno Dividendos. Esses dois livros vão te ajudar a fazer a sua seleção de ações, fazer o seu stock picking. Esses dois livros são de autoria minha. Quem sabe você vai escrever um livro um dia? Quem sabe? O terceiro erro que eu acho que as pessoas cometem, elas não sabem fazer a sua alocação de capital ou, pior, ajustam conforme o mercado vai andando. Então, o que acontece? O cara compra mais ações na alta e, na hora que cai, ele vende. Então, ele não tem uma alocação de capital, vamos dizer assim, atemporal. Ele compra quando todo mundo está comprando, geralmente, quando está caro e vende quando está barato. É uma receita para o erro. Isso daí não tem... Isso é óbvio, né? São poucos investidores que fazem aquilo que o Warren Buffett uma vez falou. Seja ganancioso quando os outros têm medo e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Esse é um erro mais comum do que se imagina. Eu vejo, nesse instante, o número de investidores crescendo. Eu vejo isso como algo positivo, mas eu tenho consciência que não são todos que são investidores que estão investindo de maneira consciente. Tem uma parte aí que é a turma do Oba-Oba. Eu não sei dimensionar quanto, mas são muitas pessoas que estão comprando simplesmente porque a Bolsa subiu. Se você é um desses que começou a investir agora e comprou só porque a Bolsa subiu, eu faço uma autocrítica porque talvez você, quando a Bolsa cair, vai ser um daqueles que vai se desesperar e vai vender para os investidores mais experientes e depois vai sair falando mal do mercado, vai falar que é cassino, vai falar que tem tubarão no mercado, não tem nada disso. O que tem são pessoas inexperientes que vendem para os mais experientes e que se desesperam numa crise, muito porque cometeram esse erro que eu acabei de descrever. Sem dúvida, eu acredito que esse seja um dos erros mais graves, porque quando o investidor faz isso, ele está assumindo uma estratégia de curto prazo e o curto prazo não combina com o investimento. Quando você faz uma estratégia de investimento, você tem que pensar sempre no longo prazo. Quando você adapta o seu portfólio ao mercado conforme ele caminha, você vai geralmente comprar quando está caro e vender quando está barato, que é o momento que as pessoas se desesperam, acreditam que estão perdendo dinheiro, sendo que na verdade elas estão tendo um monte de oportunidades que elas não conseguem enxergar e elas cometem erro e acabam perdendo de fato dinheiro e cometem, na minha opinião, o erro mais grave nos investimentos. Então é isso pessoal, esses são três erros que eu julgo muito relevantes, que muitos investidores cometem. Eu preparei aqui um ebook, se você quer se tornar um investidor, clica aqui abaixo o passo a passo de como começar a investir em ações, em renda variável, é só clicar aqui abaixo, fazer o download, demora menos de 20 segundos, vai estar no teu e-mail, já dá aquele joinha e deixa aqui embaixo, fala, você já cometeu esse erro? Se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos.